Atenção você, coletiva de imprensa nesta sexta-feira, às onze horas da manhã, dos lutadores do Paulão Fight, vinte anos, em frente ao ginásio da trinta e um de março. Não perca, porque o bicho vai pegar. Venha! Se você quiser, pode trazer um quilo de alimento não perecível, que será doado para a creche da trinta e um de março. Venham conhecer os campeões internacionais que representarão nossa comunidade no MMA Profissional do Paulão Fight. Não perca, é nesta sexta-feira, às onze horas, em frente ao ginásio da trinta e um de março.